Oi, primeiro ano, como vocês estão, pessoal? Estou se cuidando direitinho? Como foi o feriado de vocês? Contem aí pra tira. O que vocês fizeram? O feriadão foi grande, foi longo, não é? Muito bem, agora vamos começar praticamente a semana, em plena quarta-feira, não é? Depois de um feriado tão longo. Vamos lá dar início a nossa aula de língua portuguesa, hoje é dia 9 de setembro, quarta-feira. Vamos lá, abrindo o livro na matéria de língua portuguesa, na página 99. A gente vai esperar vocês aí abrirem o livro, peguem o lápis, a borracha, página 29, 2, 9. Vamos lá? Hoje vamos falar sobre um assunto novo, frase. Você sabe o que é uma frase? Hum? Olhem só, estou explicando direitinho aqui nesse quadro. A tia vai ler pra vocês, prestem atenção. Frase é um conjunto organizado de palavras que comunicam uma ideia, uma informação, um sentimento, um pedido, uma ordem. Me deem exemplos de frase que expressam sentimento. Por exemplo, eu gosto de você. Essa é uma frase que expressa sentimento. Nós podemos ter outras diversas frases, sendo informativa, sendo uma ideia, sendo um pedido, uma ordem. Desde que apresente uma ideia completa, uma frase pode ser formada por muitas palavras ou por apenas uma. Por exemplo, aqui nós temos três exemplos de frases. Olá, você vai participar da campanha? Sempre temos algo a doar. Então, aqui nós temos três exemplos de frases diferentes, certo? Me deem outros exemplos de frases aí. Um, primeiro. No cartaz, são comunicadas duas ideias principais. Releia estes trechos e responda as questões a seguir. Então, a gente ainda vai falar sobre aquele cartaz que a gente estudou na aula passada. Vocês lembram? O cartaz informativo sobre doação de brinquedos. Então, ainda estamos falando sobre eles, certo? Vamos responder a atividade. Deixa eu ver mais uma vez. No cartaz, são comunicadas duas ideias principais. Releia estes trechos e responda as questões a seguir. Então, aqui nós temos dois trechos, certo? Do cartaz, daquele cartaz que nós já estudamos. O primeiro é, faça uma criança ainda mais feliz. Então, aqui é uma frase. A próxima frase, doi brinquedos. Letra A. As ideias são comunicadas por meios de um conjunto de palavras, uma única palavra. Então, nessas frases aqui que a tia leu, elas têm um conjunto de várias palavras. Ou tem só uma palavra? Uma única palavra? Tem um conjunto de palavras. Muito bem. Então, você vai marcar um X na primeira alternativa da letra A. Vamos lá virar a nossa página. Página 30. Viraram. Muito bem. Letra B. Quantas frases foram escritas? A tia falou quantas frases para vocês? Duas frases. Então, duas frases foram escritas. Então, você vai colocar o numeral 2 na letra B. Certo? Letra C. Quantas palavras foram escritas na primeira frase? Então, vamos lá contar? Virem a página e a primeira frase que a tia disse foi Faça uma criança ainda mais feliz. Então, vamos contar quantas frases tem? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tem seis palavras. Então, você vai colocar na letra C. Seis. Seis palavras. A segunda frase que a tia falou é Dois brinquedos. Dois brinquedos. Então, tem duas palavrinhas. Muito bem. Segundo. Copie estas frases com letra cursiva. Então, aqui nós temos uma frase abaixo. Como é a frase? Faça uma criança ainda mais feliz. Você vai copiar ela aqui no espaço abaixo. Essa frase aqui. Do jeitinho que está aqui em letra cursiva. Certo? Muito bem. Depois, nós temos a frase Dois brinquedos. Dois brinquedos. Você também vai escrevê-la em letra cursiva. Certo? Terceira. A pontuação indica a entonação do que se quer comunicar. Letra A. Na primeira frase do cartaz, foi usado algum sinal de pontuação? Circúlio. Então, nessa frase aqui, foi usado algum sinal de pontuação? Sim. Que sinal foi esse? Um sinal de exclamação. Exatamente. 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 Então, procurem esse sinal aí dessa frase. Aqui, olha. Acharam? Hum? Então, vamos lá circular. Está bem aqui, olha. Estou vendo? Muito bem. Vamos lá para a página 31. Letra B. O sinal de pontuação utilizado indica que está sendo feita uma pergunta ou a ideia está sendo comunicada com entusiasmo? Hum? Sempre quando estiver um sinal de pontuação em alguma frase, quer dizer que aquela frase está sendo comunicada com entusiasmo, certo? Então, toda ela vai, todas essas frases com sinais diferentes, elas vão dar uma entonação diferente. Você vai falar de um modo diferente. Ou exclamando alguma coisa, ou fazendo alguma pergunta, ou colocando ponto final. Então, você vai marcar o segundo quadradinho. Letra C. Mas, frases a seguir, empregue o sinal de pontuação mais adequado. Então, aqui nós temos o ponto final, certo? Nós temos o ponto de interrogação e nós temos o sinal de exclamação. E aqui nós temos três frases diferentes. Por exemplo, Que lindo brinquedo você ganhou. Deixa eu repetir. Que lindo brinquedo você ganhou. Segunda frase. Você sabe que brinquedo vai ganhar? Terceira frase. Meu amigo ganhou um brinquedo. Vocês perceberam a entonação diferente da tia? Vocês vão colocar esses três pontos de acordo com essas frases aqui da entonação. Certo? Então, o primeiro é o ponto final. Ponto final, falei a frase sem entonação nenhuma. Pronto, acabou. Falei. O ponto de interrogação, eu estou perguntando algo. Ele significa uma pergunta. E o de exclamação, ele está afirmando algo. Ele está falando com certeza. Então, a primeira frase é, que lindo brinquedo você ganhou. Ele está achando lindo, então ele está afirmando. Então, nós vamos colocar o ponto de exclamação, esse primeiro aqui, olha. Na primeira frase, lá no final. Certo? Segundo, você sabe que brinquedo vai ganhar? A frase está fazendo uma pergunta. Você sabe que brinquedo vai ganhar? Ela perguntou algo. Então, é o ponto de interrogação. Então, coloquem aí, olhem. Interrogação. E aqui do garotinho. Que lindo brinquedo você ganhou. Não, a tia já falou ele, né? Que é o ponto de exclamação. Agora, nós estamos lá no último. Meu amigo ganhou um brinquedo. Ponto final. Certo? Falou. Sem entonação nenhuma. Meu amigo ganhou um brinquedo. Certo? Quatro. As palavras a seguir foram escritas juntas. Reescreva-as deixando um espaço em branco entre cada uma. Sempre quando a tia pedia para vocês escreverem algo, a tia pedia para vocês o que? Separassem as palavras para elas não ficarem juntas. Porque se elas ficarem juntas, como nós vamos entender a frase? Ela vai ficar totalmente sem sentido, não é mesmo? Então, aqui nós temos uma frase que ela está totalmente junta. Você vai colocar espaço nela e vai escrevê-la direitinho aqui. A frase é Doi brinquedos a uma criança. Certo? Então, a frase é essa. Faça uma atividade, não esqueçam e um beijo bem grandão.